Música Campeão da Copa do Carvalho Carbone Grande vitória da segunda corrida Foi buscar logo no começo Mandou muito, muito bem Cabe o Camilo com esta posição Consagra-se campeão É o campeão da primeira Copa Petrobras E aí vem o Alain Que aprontou um carro maravilhoso pro Fábio Carbone A melhor equipe, a Full Dime Vamos ao novo subterrida O Camilo do Carbone O abraço da Liruviana da Honda E a Honda vence a prova Parabéns, duas vitórias da Honda A diferença O braço marca a segunda corrida Chamamos o senhor Carlos Rodrigues O marketing da Pirelli Para entregar a melhor equipe E a melhor equipe é Full Time Sport Chamamos o senhor Evandro Rogério Romão Secretário de Esportes do governo do Paraná Para premiar o terceiro colocado Denis Navarro Chamamos o senhor Tiago Luz Tiago Luz de patrocínios esportivos da Petrobras Para entregar ao segundo colocado Ricardinho Maurício A placa, a placa Anunciamos Danilo Viana Do marketing da Honda Para entregar ao campeão da etapa Fábio Carbone Miloto Ronda Fábio Carbone Vencedor da segunda corrida Ergamos troféus Coloquem os bonés do patrocinador Juntem-se ao centro Destralde a bandeira da equipe vencedora Aí está A posição de pódio O aplauso do público Parabéns, pilotos E agora sim Coloquem os bonés Aí o banho gostoso do champanhe no pódio Aí o Fábio Carbone Aí o Ricardinho Maurício E anunciamos agora Anunciamos agora O campeão Os três pilotos ao pódio E o campeão Tiago Camilo Campeão da Copa Petrobras e Volta Tiago Camilo A festa da Copa Petrobras e Volta A festa da equipe Carlos Alves Aí o campeão Tiago Camilo Fazendo a festa A equipe Carlos Alves também Parabéns Tiago Camilo Parabéns ao público Parabéns à nossa querida Pinhais A nossa querida Curitiba A festa da Copa Petrobras Legenda por Sônia Ruberti